Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde é amarelo, Bahia, nossa terra amarela Estamos aqui na caravana da vitória da alegria, para o futebol arte show maravilhado Então, povão da região metropolitana, três para a Pujuca, dois para a seleção de não defesas Aqui no segundo tempo Já dizia o maior sábado da unidade, o Gregor Stotter, democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo Futebol, futebol e os símbolos da democracia, três para a Pujuca, dois para a seleção de não defesas Um jogou de bola aqui no segundo tempo, com essa vitória parcial, se permanecer o resultado Pujuca dá um passo importante, sai com a vitória aqui para 4.437 com duas vitórias É um passo importante para conquistar uma das duas vagas restantes do grupo C e do Intermunicipal Já que a seleção de Simões Filhos já está absoluta, está ganhando lá em Laude Feita Quatro vitórias, 12 pontos, se frente a quinta lá em Terra Nova Com certeza vai para a conta, vai para 15 pontos Tem uma seleção boa e vai pegar no jogo de volta, vai pegar a seleção de Lauro de Freitas Aí invadiu ali, atenção expectativa, chega junto ali o 17, rouba ali do ataque de Sessão Pujuca Que preparou ali para ajudar no bonito intervenção do sangueirão da seleção de Lauro de Freitas Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida Com expectativa de Pujuca, segurando para cá, 3x2, não vai arriscar Laude Feita vai para cima, tenta empatar a partida Tudo isso aqui no segundo tempo, já pertinho para terminar a partida Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança Aí foi empurrado, caiu com bola e tudo, mandou prosseguir o jogador da seleção de Pujuca Torcei para que não tenha nenhuma gravidade, ali o ataque da seleção de Pujuca com certeza Aí o Jacó ali, que é o massagista de uma assistência do jogador pujucano Aqui na arena, Geli Sousa, na região metropolitana também do Brasil, na cidade de Lauro de Freitas A princesinha da região metropolitana A cidade universitária também da região metropolitana é Lauro de Freitas, com certeza Ataque selecional de feita, eles vão embora ali, já aqui no final da partida, 3x2 para a seleção de Pujuca Recuperação de Pujuca, vai embora enquanto ataque rápido aqui É um lance perigoso, esguarnecido, a zaga da seleção não é feita Chega junto ali, fitou o primeiro segundo, que é o jogador Murovinja Toca bonito, bola ali, meteu aqui para o 18 Vai pintar o cruzamento, lançamento, a bola sobre e desce ali Pocorando o atacante, seleciona Pujuca, dominou, não tem pressa ali Segura o jogo ali para as quebradas da ponta esquerda Foi derrubado ali, pegou ali o tornozado, falta aí para a seleção de Pujuca Pujuca cresceu muito aí, com a partida do treinador que chegou junto aí O novo treinador de seleção de Pujuca, está aí, colocando o time, organizando o setor com sua experiência Também contatou mais gente, o time está aí, se recuperando, é uma boa campanha Quem sabe pode jogar em caráterra nova e vencer lá em Pujuca e sair com 10 pontos E galgar uma posição de destaque, se continuar vencendo essa partida aqui Esporte é a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Volta para a seleção de Pujuca, não tem pressa Esquebrada aqui da ponta esquerda, 3 para Pujuca, 2 para a seleção Não tem laudo de feitas, grupo 6 do Inter Municipal 3 pontos laudo de feita, Pujuca tem 4 para 7 Se Terra Nova tem 4, fica perdendo aí, Pujuca já segura A segunda vaga fica somente uma vaga aí, para disputar, né? Tem laudo de feita, ainda tem chance Que pode vencer, vou contar assim, mas feliz para 6 pontos E Pujuca derrotar, né? O time de Terra Nova, se Terra Nova perder hoje 4 pontos, está todo um par Vai brigar para o Pujuca, vai brigar a laudo de feitas E a seleção de Terra Nova, se continuar perdendo a seleção de Terra Nova O Pujuca ainda tem mais, o laudo de feitas tem mais de um jogo Tem 3 para 6 pontos Também se continuar perdendo, pode também empatar a partida aí Futebol ainda não terminou Futebol é depois que o apito, o dia da partida que sai para cá Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória Centro da Esperança